E aí, gente, 500 gramas de batata. Eu já cozinhei a batata e amassei, tá? Aquela batatinha que tem a casca rosa, né? Eu gosto dela porque ela é bem sequinha. Duas colheres de salsinha, tá aqui, ó. Eu não gosto de colocar cebola, não, porque a cebola, ela junta água na hora de você fritar, não é legal. Uma gema de ovo, aliás. E aqui eu vou colocar um pouquinho do meu tempero chamichuri. Uma colher de chá, tá? Alho picado, ó, alho picado. E aqui eu botei um temperinho picante, porque eu não tenho pimenta do reino. Aí eu coloquei um pouco de tempero picante, aí fica a seu gosto, tá? 300 gramas de bacalhau, que ele já tá ferventado, desfiado. Eu já comprei ele desfiadinho assim, amei, gente. Muito bom. Ó, você mistura aqui os primeiros ingredientes. Eu venho com o meu bacalhau. Então, são meio quilo de batata, 300 gramas de bacalhau. Depois de misturado aqui, misturar bem, eu venho com a clara do ovo em neve. Coloco aqui, tá, gente? E vou misturando ela aqui, na minha massa, tá? Então, aqui, ó, misturado está a minha clara aqui, bem misturadinha, que eu misturei aqui com a minha massa. Agora, eu vou fazer as bolinhas. Pego uma colher, né? Se a mão estiver úmida, tá bom. Se não tiver, também dá pra fazer. Faço as minhas bolinhas, ó. Passo aqui um amido de milho. E vou colocando ali. Eu vou fazer algumas e vou colocar o meu óleo pra esquentar. E quando estiver bem quentinho, eu vou lá fritar e mostro pra vocês. Bom, gente, aqui eu já tenho o meu óleo, tá quentinho. Agora, eu vou colocar os meus bolinhos aqui pra fritar, tá, gente? Coloca muita quantidade. Vai colocando de pouco a pouco. Não tem problemas nos seus bolinhos. Bom, gente, como o meu óleo tá bem novinho, ó, ele não vai ficar aquele morenão, não. Mas aqui eu mostro pra vocês, ó. Tá bem fritinho, tá? Ó, vou pegar uma aqui pra vocês verem, ó. Que lindo! Ó, tá saindo fumaça. Que delícia! Eu tenho aqui dois copos de leite. Ele tá quentinho o meu leite, tá? Ele não tá fervendo, ele tá quente. Tenho aqui uma colher rasa de... É pó de sorvete, tá, gente? Sabor morango. Três colheres de sopa de açúcar. E misturo, gente. Aqui, misturado está. Eu vou pegando o meu pão, umedecendo aqui o meu pão, tá? Então, vocês façam isso em todos os pães. Vou terminar os meus pãezinhos e já volto pra você tá vendo como é que a gente vai grelhar a nossa rabanada. A minha rabanada, que eu já mergulhei ali, tá muito, muito, muito boa. Então, o que que eu vou pegar? Aqui é o ovo que eu bati, né? É um ovo inteiro que eu bati. Eu vou passando o ovo em cima da minha rabanada, ó. É bom que não suja muito, né? A minha panela, eu liguei no número 2, tá, gente? Não bota no alto, não, senão queima. Essa aqui é uma panela elétrica. Mas se você não tiver essa panela, você pode tá fazendo em uma frigideira antiaderente, tá? Vai dar certo do mesmo jeito. Eu vou colocar aqui na minha assadeira. Ó, com a parte do ovo pra baixo. E agora, eu pego o meu ovo e passo aqui em cima. Pra quando eu virar, né? Já tá tudo certinho aqui, tá? Bom, gente, já tem algumas boas aqui. Eu já vou começar a tirar, tá? Eu vou colocar na canela, né? Então, eu vou aqui passar minhas rabanadas. Você pode passar e depois você repassa novamente aqui na canela. Eu gosto de passar duas vezes, tá, gente? Bom, gente, tô aqui, é claro, finalizei minha rabanada, como você viu. E tô aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó, 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 no meu pratinho, ó, ó. Essa aqui, vermelhinha, que eu passei no açúcar cristal vermelhinho. Olha como é que ficou. Todas as duas tá deliciosa, só que eu gosto mais com canela. Você viu que é fácil, rápida, não faz sujeira, não gasta óleo e é muito gostosa. Aqui eu tenho minha costela, ó, minha costelinha de porco. Eu apenas passei uma água fervendo nela e temperei com sal, limão e uma misturinha de tempero chamada chamichurri. Se você não tiver, você coloca a pimenta, aquilo que você deseja, o seu tempero habitual aí na sua casa, tá bom? Pra ela ficar coradinha, mas não esquece o limão. Eu tenho aqui, né, uma panela aqui. Eu coloquei duas colheres de azeite somente aqui na minha panela, ó. Então agora eu vou colocar minha carne aqui. Eu preferi deixar ela inteira, porque depois eu corto, né, o sal que tá aqui, ó. Limpa. A minha costela. Agora eu coloco ela aqui na minha panela, vou virando um pouquinho, depois tampo a minha panela, abaixo um pouco o meu fogo, deixo ela cozinhando em fogo lento. Não vou precisar plantar água por enquanto. E depois que ela estourar e secar, eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu dorei de um lado. Dorei do outro, tá vendo? Ó, passa a costela. Agora, eu vou colocar aqui um copo de água. E vou deixar a nossa costela cozinhar. Então, depois que ela estiver macia, cozida, a gente volta com ela de novo mostrando pra vocês. Voltando aqui, olha como é que a nossa costela tá bonita. Ó. Simplesmente, eu só fui virando de um lado pro outro, gente. E fui... E coloquei mais um copo d'água, tá? Então, são dois copos d'água que eu coloquei. E fui virando ela de um lado pro outro. Agora, o que que eu vou fazer, ó. Ela tá aqui, assada. Então, agora eu coloco aqui, ó. Cebola e pimentão. Somente isso. Gente, isso aqui tá muito bom. Olha pra vocês verem como é que tá lindo, maravilhoso. Depois, você só corta aqui nas divisões. E uma saladinha, tudo de bom, hein. Uma, vou colocar só com a cebola. E aqui, gente, olha, eu tenho uma colher de ketchup com uma colher de molho picante. Mas aí, fica a seu gosto, tá? Não quero fazer assim, não quero botar, só quero colocar a cebola. Tudo bem. Você coloca somente a cebola, tá? Aqui, eu preparei uma caminha aqui, olha, de alface. Vou colocar a minha costela aqui. E vou colocar, ó, a minha cebola aqui em cima. Uma sugestão pra você, você pode fazer assim. Se você não quiser, não coloca a cebola, deixa só a sua costela. Tá suculenta e muito bom. E a nossa próxima receita, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, gente. Tchau. Um beijo grande pra todo mundo.